A Europa em geral, principalmente a União Europeia, vem trabalhando na criação de um sistema de financiamento sustentável. Então, eles estão, de fato, estruturando todas as bases para que eles possam saber no nível de empresa qual é a contribuição para as emissões ou para a redução delas, assim como para a adaptação, para a economia circular. Essa regulação europeia, ela tem um efeito de longo prazo. Então, é algo que se está estruturando agora e que a gente vai ver aí para a próxima década, quem sabe, os resultados. Quando a gente fala de financiamento, é bom lembrar que a gente está falando de curto prazo e é por isso que nós vemos um descolamento, inclusive, por falta de informação. Então, há muitas brechas, muitos gaps, né? Que hoje, por mais que existam compromissos, que se falha até de desinvestimento em cadeias produtivas onde há risco de desmatamento, na hora de se implementar isso, há a situação um pouco diferente. E, ao mesmo tempo, ainda há uma dificuldade de rastreabilidade de toda a cadeia. Então, a gente sabe do pasto até o prato, né? Parte das informações aí relacionadas ao desmatamento ou aos produtos estarem livres de desmatamento, mas nós ainda não temos um matamento completo da cadeia. Então, há muitas falhas ainda e para quem está financiando, que é uma ação de curto prazo, isso implica ainda uma série de riscos, sejam eles reputacionais e, como a gente está vendo, cada vez mais financeiros. Bom, os americanos têm uma economia mais desregulada que a europeia, mas o que há de diferente naquele país é justamente que o setor privado, ele anda muito rápido e ele entendeu o risco de desmatamento como um risco financeiro e que pode gerar um risco sistêmico, né, para os portfólios de investimento. Então, a gente tem figuras muito importantes, como o Bloomberg, um grande investidor, um grande investidor, enfim, uma grande liderança, que há alguns anos já vem capitaneando uma iniciativa voltada a investimento responsável. Eles têm ficado muito mais entusiasmados, eu diria assim, com os investimentos, ou com o desinvestimento de energias fósseis para energias renováveis, e começaram a entender mais recentemente que o desmatamento também é um ativo encalhado, digamos assim, ele provoca riscos, né, em determinados ativos que vão encalhar. Então, a gente está vendo uma liderança muito mais do setor privado por lá. Do ponto de vista governamental, há muitas discrepâncias também pelo modelo federativo americano. Nós temos alguns estados, como a Califórnia, bastante avançados nesse sentido, mas, no geral, a União ainda titubeia um pouquinho nesse sentido. Eu diria que o Brasil ainda anda a reboque, infelizmente. A gente poderia estar aí liderando o mundo nessa questão. Nós temos algumas regulamentações sobre risco socioambiental, dadas pelo Banco Central, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, também tem feito sinalizações a respeito disso, mas ainda não chega no nível do detalhe, né, é uma regulação ainda muito inicial, eu diria, bastante branda ainda, né, para começar a orientar os investimentos nessa direção. Por outro lado, há plataformas, como a Investidores Pelo Clima, que vêm já buscando, né, fazer os investidores, os gestores de ativos compreenderem melhor do que se trata o risco climático. Então, uma plataforma como Investidores Pelo Clima, hoje, ela já reúne 40% do market cap brasileiro. Quer dizer, são mais ou menos 4 trilhões de reais geridos pelas empresas que participam dessa plataforma. Então, estamos um passo atrás dos Estados Unidos, porque o nosso mercado ainda não abraçou isso da mesma forma que eles, e uns dois, três passos atrás, em relação à União Europeia, que já está constituindo esse sistema de financiamento sustentável, que, no nível de firma, consegue medir aí, vai conseguir medir a contribuição para mitigação ou, então, para as emissões de gases de efeito sustentável. As empresas só vão avançar, e o sistema financeiro só vai avançar, para se livrar do desmatamento como um todo, se a pressão continuar existindo. Então, a gente precisa de muita pressão, especialmente dos consumidores agora, mas também dos investidores, também dos gestores de ativos, para que esse descasamento, ele ocorra o quanto antes, né? Se ficar uma coisa rolando solta, a gente vai demorar cada vez mais para ver essas medidas de longo prazo se encontrarem com as necessidades de curto prazo. A gente vai demorar cada vez mais para ver essas medidas de curto prazo.